Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as suas notificações para ser avisado sempre que tiver novidades. Valeu! O Flamengo usou suas redes sociais para anunciar um novo patrocinador. Será o site de comércio eletrônico Mercado Livre. O acordo, que ainda precisa passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Clube, será válido por 20 meses. Veja o que disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Ter uma marca como esta investindo no futebol brasileiro é algo muito positivo e mostra a força do nosso mercado. Temos certeza que esta nossa união trará um ótimo resultado para os dois lados e, principalmente, ajudará a dar ainda mais alegrias para a nação rubro-negra. Vamos seguindo adiante para fazer o nosso Flamengo ainda mais forte e vencedor, disse Landim. A marca será estampada, segundo o comunicado, nas camisas de jogo e treino do Flamengo até o fim de 2022. Não foi revelado o local exato do uniforme onde o patrocínio será colocado.